Se Garp sabe sobre o século perdido, por que ele se tornou um marinheiro? Será que o século perdido esconde um segredo sombrio? E eu tenho uma teoria que talvez possa explicar o porquê o vovô escolheu o lado que nas entrelinhas caça aqueles com o sobrenome D. E talvez o século perdido não seja o que você pensa. Se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzara com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Mais um vídeo de One Piece para vocês. Dessa vez com uma teoria que eu tenho certeza que vai explodir a sua cabeça. Vai abrir novos horizontes de entendimento quanto a One Piece. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Antes daquele recadinho básico, dá um confere nos outros vídeos. Estou fazendo de Hunter vs Hunter, estou fazendo de Berserk. Vou deixar os vídeos aí no card, dá um confere, se divirta lá. E se você é novo no canal, se inscreve. Inscritão Galáctico, adianta um like para dar uma fortalecida. Então começando com Monkey D. Luffy, pirata em ascensão e possivelmente próximo rei dos piratas. Depois seu pai Monkey D. Dragon, revolucionário, luta contra o governo mundial e as rédeas de controle que mantém o mundo em seus eixos. E por fim, o nosso vovô querido Monkey D. Garp, marinheiro. Vocês já se perguntaram por que Garp virou um marinheiro, mesmo possivelmente sabendo o que aconteceu durante o século perdido? Garp é o tipo de pessoa que está disposta a regularmente desobedecer ordens de oficiais de alto escalão. Prefere confiar a criação de Luffy e Ace aos cuidados de bandidos, em vez de instrutores da marinha, além de ser amigo de criminosos. Então, por que ele se tornou um marinheiro? O One Piece nos coloca em interpretações muito tênues sobre quem é o bem e quem é o mal. Do ponto de vista simples, Luffy e todos os piratas são bondosos, legais, mitos. Enquanto os marinheiros são sempre representados como pessoas de cara fechada, sempre bravos e alinhados com a justiça de acabar com qualquer pirata. Mas, se formos um pouco mais a fundo, não seria o inverso? Piratas são anarquistas, vivem em meio ao caos e seguir leis não está entre suas prioridades. Invadem e saqueiam vilas portuárias ou mesmo barcos e navios, causam dor e sofrimento. A marinha tenta impedir isso a todo custo. Tendo um olhar diferente com esse ponto de vista, do outro lado das interpretações sobre o que é o bom e o que é o mal, vamos falar algo interessante aqui. Quando você pensa no sobrenome D, deve vir na sua cabeça algumas informações. Inimigos naturais de Deus, possivelmente a família que comandava o reino antigo, morrer sorrindo à vontade dos D. Personagens emblemáticos também fazem parte disso. Certamente o século perdido está ligado aos D. Se você seguir as teorias e previsões de One Piece, você provavelmente conhece o consenso geral em relação ao século perdido. Um consenso que já dura anos, consenso que é o seguinte, o grande reino era próspero, rico, muito mais avançado do que os outros 20 reinos. E esses 20 reinos eram ciumentos ou temiam por causa de suas armas ancestrais. Os 20 reinos declararam guerra contra eles por essas razões. Os 20 reinos venceram e erradicaram todo o povo do grande reino, cobrindo o que fez apagando todas as evidências, criando assim o século perdido. De acordo com esse consenso, o governo são os bandidos e as pessoas do grande reino, provavelmente aqueles com sobrenome dele, não são nada além de mártires. Então esses são os eventos que devemos aprender quando Luffy vai encontrar o rio Poneglyph de fato. Mas esse consenso atual é provavelmente o que você também está pensando sobre o grande reino. Mas seguindo esse consenso geral, isso não lhe parece um pouco óbvio demais e direto demais pra ser verdade? Não se esqueça que Yoda é um mestre da surpresa e gosta de acrescentar uma boa reviravolta na história. Qual seria essa reviravolta? O que aconteceu? Qual é a verdade do século perdido? Sabemos que Enel chegou à Lua e achou informações sobre os antepassados que lá moraram. Eles abandonaram a Lua depois de usarem todos os recursos do local. As pessoas de Skypiea são descendentes dessas pessoas. Uma coisa interessante, durante Skypiea, Nico Robin encontra uma rocha com as mesmas inscrições dos Poneglyphs. Sabemos que os Poneglyphs só foram feitos após o século perdido pela família Kouzuki. Mas a pedra que Robin achou é de antes dessa época. E não é uma pedra Poneglyph, pois ela tem rachaduras. Poneglyphs são indestrutíveis. Ou seja, a linguagem usada pelo reino antigo veio do povo que morou na Lua. Roger, inclusive, deixou uma mensagem ao lado dessas inscrições, dizendo Cheguei até aqui e irei trilhar desse caminho. As ruínas da Lua, as inscrições também tem a mesma linguagem dos Poneglyphs, dizendo que as pessoas usaram todo o recurso da Lua. Então, graças a sua tecnologia, eles vieram para a Terra. Até agora são fatos que conhecemos graças a história de capa de Enel. Também é importante notar que eles ficaram sem recursos. A Lua não tem os pontos vitais de sobrevivência. Não há comida, nem água, nem árvores. Apenas uma grande terra devastada. E sabemos que as pessoas da Lua eram seres humanos, como os seus ancestrais. Há poucas chances de que eles possam sobreviver, lógico, sem esses recursos vitais. O que significa que a Lua nem sempre foi um grande pedaço de terra devastada. Incinduando que as pessoas da Lua eram inteiramente responsáveis pela falta de recursos na Lua. As pessoas da Lua desceram a Terra e viveram o mesmo modo de vida que viviam enquanto estavam na Lua. Eles usaram muitos recursos da Terra para construir o seu grande reino. E se tornaram um dos reinos mais prósperos e avançados da Terra. Eles eram temidos, respeitados, talvez até pensados como sendo anjos vindo do céu. Mas, infelizmente, tudo tem um preço. E eles estavam também arruinando os recursos da Terra e mexendo com o clima. Os povos nativos da Terra começaram a notar que a Terra estava ficando sem recursos. Mas não era a única coisa que os preocupava. O clima também estava mudando. Provocando catástrofes e mais catástrofes em todo o mundo. O tempo tornou-se instável, as ondas eram maiores do que antes. Algumas correntes ascendentes e violentas apareciam aleatoriamente. Os polos magnéticos estavam ficando loucos. Havia muitas pistas alarmantes de que alguma coisa estava errada. Apesar da preocupação dos outros reinos, o povo do Grande Reino recusou-se a mudar seu estilo de vida. Essas pessoas compartilhavam alguns traços comuns do que é ser um D, como conhecemos eles. Eram despreocupados, teimosos e arrogantes. As preocupações tornaram-se um aviso. E quando o aviso também foi ignorado, o conflito se transformou em algo pior. Os 20 reinos forjaram então uma aliança. E eles começaram uma guerra contra o Grande Reino. Afim de impedir que a Terra se tornasse como a Lua. Um grande deserto. Uma terra devastada. No final, os 20 reinos prevaleceram e começaram um verdadeiro genocídio. Aqui está a grande reviravolta final. Não é uma luta do bem contra o mal. É muito mais complicado e com muitas mais nuances do que isso. Durante o arco de Shabold, no capítulo 507. Silvers Rayleigh está contando aos chapéus de palha sobre os piratas Rod. E olha que interessante. Nick Robin pergunta a ele o que é a determinação do D. Rayleigh diz que sabe o que é e sabe a história do século perdido. Eles acharam toda a história na sua jornada. E as suas próximas palavras me fizeram pensar bastante para fazer esse vídeo. Ele diz o seguinte Robin. Minha jovem, não fique assim tão ansiosa. Vocês devem continuar esse caminho um passo de cada vez. Eu diria que nós e todo o povo de Ohara. Todos nós fomos um pouco apressados. Mas por que eles foram apressados? Quais foram as suas conclusões? Na verdade aqui quebramos talvez a quarta parede. A conclusão dos piratas Rodger e do povo de Ohara é provavelmente as mesmas conclusões que a sua. O governo sendo os bandidos e as pessoas do grande reiro sendo os mocinhos. É muito interessante. Então esse é o consenso real na comunidade de One Piece. Esse consenso é provavelmente talvez um erro. O que aconteceu durante o conflito do século perdido é muito mais complicado. E as ações do governo mundial podem ter tido razões legítimas. Im Sama pode ser um dos remanescentes do grande reino. Que se juntou ao poder suficiente e aliou os 20 reinos para dizimar seu próprio povo. Ou quem sabe ele criou uma aliança justamente por saber que seu povo fez na lua. Quem é bom? Quem é mau? Percebam que temos dois caminhos a seguir do mesmo personagem da mesma história. Garp e Sengoku por exemplo. Os dois personagens que não são maus por qualquer tipo de meio. Eles tem corações bons e ambos tem um forte senso de justiça. Se você pensar bem. Há poucas chances de que esses dois personagens não conheçam a história do século perdido. Garp é uma lenda entre os fuzileiros navais. Conhecia Roger muito bem. E Roger até mesmo o respeitava chegando a confiar seu único filho a ele. Sengoku era o homem mais importante dos fuzileiros navais. E uma das figuras mais importantes e respeitadas de todo o mundo de One Piece. Atrás apenas do misterioso rei em Sama. O Gorosei e Kong. O comandante chefe. Além disso temos Rosinante. O homem que Sengoku criou como seu filho. E foi bastante estudioso sobre a origem do D inicial e todo o seu significado. Chegando até a mencionar em uma determinada terra. Os D eram os inimigos naturais dos deuses. Então eu acho que não é uma coincidência que Sengoku também tivesse sido apresentado por Oda. Como o personagem que deu autorização ao Buster Call para bombardear o Hara. Sengoku não teve nenhum problema com o assassinato. Com matar centenas de pessoas inocentes durante esse ato. Porque em sua mente foi feito para proteger as pessoas de aprender a verdade. E prejudicar o mundo. Sengoku foi implacável. Mas só porque ele quis proteger as pessoas de toda a verdade. Por exemplo ele chegou a chamar Barba Branca de bastardo. Quando ele gritou que o One Piece era real. Ele teve essa reação. Porque encorajaria as pessoas a se tornarem piratas. E ir atrás do One Piece. Ou seria porque isso levaria as pessoas muito perto de uma verdade perigosa. Então não há dúvidas de que Garp tem um forte senso de justiça. Ele serviria ao governo mundial tão fielmente. Se aquele fosse de fato um lado ruim. Se Garp respeita a marinha e o governo mundial. É porque realmente conhece as verdadeiras razões pelas quais o governo conduziu uma guerra total contra o grande reino. Ele sabe que a guerra foi travada por razões legítimas. O governo mundial ainda não quer que as pessoas saibam que o mundo em que vivem foi construído sobre as cinzas de um genocídio gigante. Mas as razões por trás do conflito inicial ainda assim eram legítimas. O que é bom? O que é mal? Isso é você que decide. Legal né galera? Falei. Eu não trago respostas. Eu trago dúvidas pra vocês. É uma teoria interessante. Talvez sim. Os de sejam os inimigos dos deuses. Talvez sejam seus antepassados que devastaram toda a lua utilizando seus recursos. E ao chegar na terra começaram a fazer a mesma coisa. Por isso os 20 reinos se uniram para derrubar e apagaram toda a história do genocídio que foi cometido. Dois pontos são um grande X da questão sobre o grande reino e os de Garp, um marinheiro, ao lado da marinha, ao lado do governo mundial, possivelmente sabendo o que aconteceu naquela época. E Silvers Rayleigh dizendo que ele e o povo de Ohara foram muito apressados em tirarem as conclusões. E realmente dá pra ver nas feições de Rayleigh que ele não parecia nem um pouco contente ao dizer aquelas palavras. Então é isso. O que vocês acham? Teorizem. Deixem nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês. Galera, muito obrigado por assistirem. Se você curtiu, manda um like, compartilha esse vídeo, chame a galera aqui pro canal porque é de vocês. Até os próximos e fui!